Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. Luan inicia a terceira temporada no Corinthians sob desconfiança e em busca de retomada pessoal. Se para o Corinthians é começo de temporada, para o Meia Luan é uma espécie de recomeço, em busca de uma retomada em 2022. O Meia, prestes a completar 29 anos em março, vai para a sua terceira pré-temporada no clube, ainda sem convencer a torcida. Não há propostas na mesa por Luan neste momento, o que não quer dizer que não possa parecer algo considerado vantajoso até o fim da janela. Por hora, o jogador segue firme e comprometido com o projeto do Corinthians, de acordo com pessoas próximas. O Meia tem um salário considerado alto, o que dificulta a saída, por exemplo, para clubes brasileiros. Desde o meio do ano passado, a diretoria alvinegra já cogita uma negociação para times do exterior. Em relação à comissão técnica de Silvinho, Luan é visto como uma peça para compor elenco. Não deve encontrar facilidade para brigar pela posição de titular, assim como não conseguiu em 2021, mas também não será descartado do grupo. O Corinthians se aproxima do goleiro, Ivan e negocia a venda de jovem Matheus Donnelly. O Corinthians está próximo de contratar o goleiro Ivan, de 24 anos, que pertence à Ponte Preta. O clube avançou nas negociações com a empresa que cuida da carreira do jogador e espera fechar o negócio nos próximos dias. Paralelamente, o Corinthians negocia a venda de Matheus Donnelly, goleiro de 19 anos que tem passagens por seleções de base e integra o elenco profissional alvinegro. Matheus Donnelly tem propostas de clubes do Brasil e do exterior. A identidade dos interessados é mantida em sigilo. Caso a transferência se confirme, Ivan chegará para fazer sombra a Cássio. Além dele de Donnelly, o técnico Silvinho conta com os goleiros Guilherme Pesão e Carlos Miguel. Ivan é visto como um dos principais ativos da Macaca, clube com o qual tem contrato até abril de 2023 e 100% de seus direitos econômicos adquiridos. Porém, boa parte desses direitos está comprometida em uma eventual venda devido a empréstimos anteriores feitos pelo clube. É como se o goleiro fosse o cheque especial da ponte. Dificilmente vamos obter qualquer lucro financeiro com a venda do Ivan. Apesar de os direitos pertencerem à ponte, a ponte fez multos tendo como garantia a venda do Ivan. E esses multos não foram pequenos. É algo na ordem de 10 milhões de reais, 12 milhões de reais. Então dificilmente vai ferir algum valor com a venda dele, e muito menos tem controle da saída. Diante da categoria dele, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair, mas até a tarde desta segunda-feira, oficialmente, não foi procurado ainda pela diretoria do Corinthians, disse Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, em entrevista coletiva na última segunda-feira. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação do goleiro Ivan no Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.